Falou namoro inscritos e ainda não inscritos, beleza? Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou ensinar a personalizar o Always On Display do seu Samsung como um profissional. Mas antes, né, eu tenho que pedir, não esquece de deixar o like pra fortalecer, compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá que eu vou te mostrar. Primeira coisa que você precisa fazer é ativar o seu Always On Display. Você precisa desabilitar a economia de energia e ativar o Always On Display. Feito isso, você vai entrar no Good Lock. Lembrando que, se você não conhece o Good Lock e seus módulos, ele é um aplicativo da Samsung e só serve para a Samsung e não é para todos os modelos, mas tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock e Fine Lock, onde você vai encontrar vídeos sobre todos os módulos do Good Lock, inclusive vídeo ensinando a instalar o Good Lock ou Fine Lock e também tem vídeo ensinando a baixar todos os módulos. Eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo pra vocês. Então, o módulo de hoje é o Lockstar. Já tenho um vídeo ensinando a personalizar a tela de bloqueio com o Lockstar e hoje vou ensinar o Always On Display após essa atualização pra OneWise 6.1. Então, você vai vir aqui e você vai ativar o Always On Display e vai dar um toque. Você vai clicar no relógio e vai vir aqui nos quatro quadradinhos e ele vai te dar várias opções de relógio. Você pode usar relógios do sistema ou relógios do Clock Face. Também já tem vídeo aqui ensinando a fazer relógios no Clock Face. Eu vou pegar um aqui do sistema, vou pegar esse simplesinho e você vai reparar que você não tem como escolher a cor do relógio do Always On Display. Você só pode escolher o tipo de relógio e aqui você tem a opção de deixar com marcador de bateria. Mas como já tem na parte de baixo, eu gosto de deixar sem. Mas como você vai determinar a cor desse relógio? Eu vou salvar, vou bloquear e o relógio Data e Widgets estão na cor laranja e as notificações na cor roxa. Na tela de bloqueio, com o lockstar ativado, as notificações estão verdes e o relógio e os widgets em outra cor. Eu vou pressionar a tela de bloqueio, vou desbloquear, vou clicar aqui em relógio e aqui eu posso escolher a cor. Como aqui a cor está adaptável, ele pegou tipo um marrom que combina com a tela e jogou no Always On Display uma cor laranja. Se eu escolher aqui azul, concluído, a tela de bloqueio vai ficar com esse azul e o Always On Display também vai ficar com tudo azul e as notificações ainda estão na cor roxa. Se eu voltar aqui na tela de bloqueio, deixar adaptável e trocar o papel de parede, aqui vai ficar mais avermelhado, concluído e o Always On Display também. Então é assim que você escolhe a cor do relógio do Always On Display, mesmo que você esteja usando o lockstar. Porém, se você voltar aqui, clicar em relógio e escolher um outro modelinho de relógio, salvar, bloquear, a cor continua a mesma, só mudou aqui o desenho, o estilo que você escolheu. E a tela de bloqueio manteve o estilo dela, ou seja, você pode ter dois estilos diferentes de relógio, dois modelos diferentes, um para a tela de bloqueio e um para o Always On Display, mas a cor é igual, a cor é determinada pela tela de bloqueio. Já para mudar a cor dos ícones de notificação, você vem direto aqui no Always On Display, vem nos quatro quadradinhos e escolhe a cor. Se você voltar aqui no lockstar, no Always On Display, nos quatro quadradinhos e deixar sem cor, teoricamente ele deveria seguir a cor dos aplicativos. Vou salvar aqui, mas ele vai seguir a cor do relógio do sistema, a cor que você escolheu para o relógio do sistema, através da tela de bloqueio. Você pode também adicionar widgets, independente dos widgets do sistema. Você vai dar um toque aqui, aqui está escrito Add Widget e você vai escolher um widget. Se você tentar colocar o da bateria, você vai perceber que ele é igual ao widget da tela inicial, não é igual ao widget da tela de bloqueio. Aquele é só através do sistema. Então, vou adicionar esse aqui, vou deixar ele aqui com um fundinho preto, vou salvar. Vou adicionar outro, adicionei o widget de bateria do próprio sistema e o outro de imagem com qualquer aplicativo de imagem. Pode ser o Simple Photo Widget, Color Widget, qualquer um que você conseguir clicar aqui, adicionar e aqui vai ter uma lista. Você escolhe um aplicativo de imagem, eu escolhi aqui o Color Widget, coloquei o pequeno e escolhi minha imagem, tá? Não tem muito mistério. Aqui embaixo, nos quatro quadradinhos, você vai decidir qual informação você quer. Quando estiver carregando, você quer que deixe a porcentagem quanto tempo falta ou só quanto tempo falta? Eu gosto da porcentagem. Feito isso, vou vir aqui, vou salvar e o Always On Display vai ficar assim. Reparem que aqueles widgets da tela de bloqueio sumiram. Agora só ficam aparecendo os widgets que eu adicionei. Na tela de bloqueio, eles continuam. Mas no Always On Display, eles sumiram. Mas eu não curti, vou trocar de relógio. Vou vir aqui, quatro quadradinhos e eu quero um relógio bonitão do Clock Face. Eu quero esse aqui. E agora, não dá pra adicionar. Por que você não consegue adicionar um relógio do Clock Face? Porque você colocou widgets. Se você tirar os widgets, você consegue adicionar um relógio do Clock Face. E o relógio do Clock Face não muda a cor. Você vai escolher a cor na hora de criar esse relógio. Você não tem como mudar a cor por aqui. Você só vai escolher a cor dos ícones. Vou colocar esse pra combinar. Ah, mas você quer colocar widgets? Você não vai conseguir. Se tiver widgets, você não consegue colocar um relógio do Clock Face. E se tiver um relógio do Clock Face, você não consegue adicionar widgets. Você só vai conseguir fazer isso. Aí você vai salvar, bloquear. Ele mostra o relógio que você fez no Clock Face. Mostra as notificações com a cor que você escolheu. Mas mostra os widgets da tela de bloqueio. Pra você retirar os widgets, você vai ter que retirar os widgets da tela de bloqueio. Agora, gente. Coisas que podem acontecer. Quando eu estava testando, eu adicionei o relógio do sistema e adicionei widgets. Eu testei no outro telefone, adicionei outros widgets de outros aplicativos. Após adicionar os widgets, eu não consegui mais selecionar aqui pra mudar a cor das notificações. Se isso acontecer, vocês precisam retirar os widgets e mudar a cor. Agora, com os widgets que eu coloquei aqui com vocês, eu estava conseguindo mudar a cor normalmente. Mas, já sabe. Se acontecer, vocês precisam tirar os widgets pra trocar a cor. Outro detalhe é em relação ao brilho do Always on Display. Se você marcar brilho automático, ele vai sofrer variação. Vai depender do ambiente. Se você estiver num ambiente muito claro, ele vai ficar com um brilho mais forte. Se for um ambiente mais escuro, vai diminuir o brilho. Então, eu gosto de controlar o meu próprio brilho. Eu gosto de vir aqui, ó, botar menos ou mais. No caso, pra fazer o vídeo, eu deixo aqui no talo, no máximo, pra vocês poderem visualizar. E essa versão do Lockstar é a versão 6.1.00.11. É a mais atualizada. Um outro detalhe muito importante. Caso você esteja usando o Lockstar pela primeira vez, seu telefone novo, como por exemplo esse aqui. Eu estava fazendo um vídeo no A72. Então, já tem várias personalizações. Nesse aqui, no A55, eu ainda não tinha instalado o Lockstar. Então, foi a primeira vez. Quando eu instalei o Lockstar, que eu entrei para personalizar, ele só mostrou a tela de bloqueio. Então, eu levei um tempo pra entender por que ele não estava mostrando o Always On Display. E a conclusão foi a seguinte, ele veio com a versão do Always On Display 8.7.98.26. E o Lockstar, nessa nova versão, não funciona com o Always On Display nessa versão. Você precisa atualizar o Always On Display. Se você vier aqui na Galaxy Store, na loja da Samsung, e procurar pelo Lockstar, vier aqui em Novidades, você vai ver que essa nova versão, a 6.1.0.11, ela trouxe suporte para os aparelhos que estão com anuais 6.1. Mas que, para você editar as funções do Always On Display, ou modificar o brilho, você precisa da versão 8.7.99.11 do Always On Display. Ou as próximas, né? Ou as que vierem depois. Outra coisa que ele diz aqui, é que algumas funções podem não estar disponíveis para os aparelhos que têm suporte a fullscreen AOD. Ele dá, como exemplo aqui, o S24. Ou seja, são esses aparelhos top de linha que, após a atualização para o OneWise 6.1, vieram com a opção de colocar o wallpaper na tela de All Us On Display. Então, nesses, algumas funções podem não funcionar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo bem explicadinho, porque eu estou vendo gente com muita dúvida a respeito de como mudar o brilho, como colocar a imagem, etc. e tal. Bom, através do Lockstar você consegue, só que você tem algumas restrições. Com essa atualização, eles mudaram muita coisa. Mas, dá para personalizar direitinho. Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! E, como sempre, aguardo todos vocês.